Olá pessoal, boa tarde. Obrigado a todo mundo por estar aqui. Meu nome é Alessandro Silveira, eu sou um dos fundadores do Inelis. A gente trabalha com integração, vive hoje no meio de um mundo muito diferente, vive hoje no meio de um mundo que passa por grandes mudanças. E a gente veio hoje falar aqui sobre uma parte que a gente contribui para que essas mudanças sejam mais fáceis de serem digeridas, mais simples de serem consumidas por nós, varejistas online. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho da importância de um hub de integração nas nossas operações de e-commerce, nas nossas operações do dia a dia. E dessa grande realidade que vai ser daqui para frente, onde o varejo deixa de ter essa linha tênue entre online e offline, ele está virando uma coisa só. E as ferramentas online vão acabar sendo cada vez mais importantes, cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E o ferramental de integração, a capacidade de integração que nós temos hoje no mercado é muito importante. É uma das coisas mais importantes hoje, até para a gente poder falar em multicanalidade, omnichannel. Então, hoje a ideia é a gente, apesar de eu me sentir aqui no monólogo, a gente também vai conversar um pouquinho com vocês no decorrer aqui do webinar. Quem tiver dúvidas sobre integração, tem que falar um pouquinho sobre experiência de integração, sobre formatação, sobre como que você entende também a presença de ferramentas de integração na sua operação de e-commerce. Eu acho que seria super legal a gente também poder bater um papo sobre isso. A gente queria fazer isso aqui em um evento um pouco mais interativo. Então, deixem suas perguntas, deixem seus comentários, aproveitem ali, para a gente também poder bater um papo, fazer isso aqui em um evento um pouco mais interativo, para a gente trazer mais riqueza, mais presença de todos aqui. Até porque, uma coisa que eu falo para todo mundo, eu não montei uma empresa sozinho, eu não fiz nada sozinho, eu tenho uma equipe fantástica em volta de mim. E, além de uma equipe fantástica, eu tenho contribuição de clientes fenomenais, lutadores, guerreiros, que montaram operações impressionantes, desde alguém que começou em uma garagem, como a gente começou também, até pessoas que hoje têm operações que vendem muito e fizeram várias transformações. Então, para nós é super importante a gente falar sobre isso também e trazer um pouquinho da vivência de vocês. Eu vou contar um pouco da minha história, eu vou contar como que eu cheguei até aqui, como que eu montei hoje, junto com as pessoas fantásticas que eu tenho aqui, tenho só a agradecer as pessoas que estão comigo, como que a gente, como equipe, montou um dos melhores ferramentais de integração disponíveis no mercado hoje, como que a gente fala tanta língua, como que a gente traduz tantos padrões de comunicação e como que a gente chegou à liderança de uma boa parte do mercado. Hoje, muito do e-commerce brasileiro passa aqui pelo IDRs, é uma surpresa muito agradável, a gente começou a levantar alguns números aqui. E a gente descobriu que a gente tem uma relevância muito grande, não só em clientes que fazem parte aqui do que a gente construiu, mas também do e-commerce brasileiro em si, da comunidade do e-commerce, do que todos nós estamos tentando fazer, até cada um de nós, como varejista online, carrega uma carga extra, além de pagar impostos, além de pagar a folha de funcionários, além de comprar, vender, margem, a gente carrega uma carga extra, que eu falo para todo mundo, porque é a obrigação de ajudar a gente a sair dessa pandemia, dessa situação toda que nós estamos aqui, fortalecidos, com mais emprego, melhor economia girando, com mais positivismo, e isso vai passar pelo online, isso vai ser através da movimentação do ponto A, ponto B, atendimento de novos mercados. Então, a gente acredita muito que, quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente trouxer para frente, mais a gente se expor com vocês e aprender também, e isso o melhor vai ser para todos nós. Então, a gente quer que essa grande roda do e-commerce continue girando, continue girando com qualidade, continue girando com propriedade e continue girando com muita informação. Acho que a gente aprende muito, eu não sei tudo, a gente está sempre aprendendo aqui. E isso me traz aqui ao que a gente quer, a abertura aqui é essa, a gente falar um pouco de integração, falar como que a gente chegou aqui, como que um hub de integração pode facilitar muito a sua vida, tem muita gente que trabalha hoje com multicanal, com mais de um canal para cuidar, para ter estoque, para gerenciar, e isso, de uma forma manual, é muito difícil de você atingir a escala. O jogo do e-commerce é um jogo de escala. Você precisa ter seus processos em cheque, você precisa ter os seus números em cheque, você precisa escalar. Você tem que começar pequeno, é óbvio, tem toda uma curva, mas a chave é a escala, a chave é você processualizar o máximo possível. E é um dos motivos que a gente acabou criando, o que a gente tem hoje aqui para tentar ajudar. Então, pessoal, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para servir, nós estamos na parte de serviço, e serviço começa com um ser que é de servir, nós servimos a comunidade de e-commerce, nós servimos a vocês que são varejistas online, nós estamos aqui únicos, exclusivamente, por vocês. Sem vocês, varejistas online, sem o pessoal que está aqui nos apoiando, não existiria. Então, eu quero agradecer muito o e-commerce Brasil, também, que é um grande parceiro nosso, quero agradecer bastante pela toda a parceria que a gente tem tido nos últimos tempos e pela oportunidade de falar aqui com vocês. Então, eu estou vendo que está chegando já comentários aqui, a gente vai organizar para falar com todo mundo um pouco, a ideia é a gente falar aqui mais ou menos 40, 45 minutos, abrir ali um tempinho para a gente conversar, eu vi que o Gabriel Soares já está mandando aqui, a gente vai falar um pouquinho de preço, um pouquinho de coisas um pouco mais subjetivas que a gente pode trazer junto com vocês, um pouquinho de entendimento de consultoria, e a gente vai escutar vocês também. Então, eu quero agradecer, Ana Pio está aqui, nunca te vi pessoalmente, mas a gente sempre se fala no telefone, Ana, super presente aqui, está no Mulheres no e-commerce também, então, obrigado por estar aqui com a gente. e vamos falar um pouquinho de integração. Eu vou colocar um pouco de material aqui na tela, sinto falta da plateia, sinto falta de trocar ideia com vocês aqui, meio que direto, assim, no bate-bola, mas a ideia aqui é de que eu fale um pouquinho mais. Então, vou tentar não me perder demais aqui, vou tentar manter um foco em cima do que a gente veio falar, e agradeço a todo mundo que está aqui, agradeço não só a Ana, mas todo mundo que está aqui assistindo, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer dividir um pouquinho da minha experiência de vida, de como a gente chegou até aqui também. Então, a ideia é dar contexto para vocês, a ideia, só antes de eu colocar a apresentação, é dar um contexto de como que a gente, uma coisa que eu falo muito para o pessoal aqui, nós criamos uma startup para resolver um problema, então, não foi tecnologia em busca de um problema para resolver, eu estava no meio de um problema, no meio de um grande problema, quando a gente resolveu criar o Ideas. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho do que a gente quer falar, tentar dar uma estrutura nisso daqui, mandem o máximo possível de comentários, isso me ajuda a guiar um pouco do que eu estou falando, para onde eu vou aqui também, para a gente fazer isso aqui um bate-papo também, sinto falta do bate-papo nas apresentações. Eu vou ver se eu não estou muito velho para ligar um screen share aqui, fazer isso tudo certo, porque o pessoal aqui no escritório fala para mim, cara, você está com os cabelos brancos demais, e eles desconfiam que eu inventei o roteador aqui, e eu falo para eles, olha pessoal, não é bem assim, a gente não é por aí que vai, mas a gente está nesse mercado aí há um relativo bom tempo, vamos dizer assim, eu estou no mercado de e-commerce, sem te contar as idas e vindas, não vou contar as saídas, mas eu estou no mercado de e-commerce há praticamente 20 anos, isso é bastante tempo, e a gente acaba se entregando na idade aí também. Deixa eu ver se eu consigo não fazer besteira aqui, deixar o stream ad rodando certo, para eu não falar bobeira, jogar isso aqui para o outro lado, pessoal, então eu peço desculpas aí se a gente está um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Pessoal, a ideia é o seguinte aqui, coisa que eu tenho entregue na idade, 20 anos de e-commerce, a gente vai falar hoje aqui no e-commerce Brasil sobre a importância do ferramental de integração, de um hub de integração, começando pela palavra hub, o pessoal acaba confundindo muito hub, plataforma, então a gente fala muito de centralizador de informação, é um hub, então a gente, por natureza, nós somos tradutores, nós somos interpretadores de informação. Então, tem vários formatos, de como eu posso explicar o que a gente faz, um dos formatos que eu acho mais interessante, é de um grande roteador, de um grande switchboard, se você lembrar de algumas prováveis imagens que vem à cabeça de aquele tempo que o telefone... eu acho que eu consegui fazer coisa errada aqui, deixa eu ver, peraí, deixa eu ver se eu fiz certo aqui, deixa eu voltar, voltou, 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 meu assistente aqui para assuntos aleatórios aqui, o José, que me salva de cada roubada que eu me meto aqui, cara, agora vamos de volta, pessoal, vou colocar de novo aqui, dessa vez eu não desligo a apresentação, prometo, 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 peço desculpas, mil desculpas ali, vamos lá, então, deixa eu ver aqui, share screen, deixa eu ver de novo, aqui só para fazer certinho, vamos lá, acho que agora está certinho para vocês aí, pessoal, legal, a gente vai falar hoje sobre a importância do Hub de Integração, de novo, começando pela palavra, começando pela denominação, o Hub de Integração, ele faz muito mais do que só a palavra Hub em si, nós traduzimos muito e pegando, pescando de novo onde eu estava ali, a questão é, nós somos um grande tradutor, então, algumas das imagens que me remetem aqui para eu explicar para vocês, é aquela imagem do telefone antigo, onde tinha uma telefonista que fazia as conexões de quem queria falar com quem, é basicamente isso que a gente faz, mas além de fazer isso, a gente tem que contar um pouquinho da história que a gente quer dar um contexto para vocês, de onde, como, que a gente chegou aqui, o que que tem por trás do Ideas, do que que tem por trás de uma ferramenta de integração que são pessoas, então, a gente quer dar um pouco de contexto, quer contar um pouquinho da minha história, de como que eu cheguei até aqui, eu tenho bastante tempo de Estados Unidos, a gente trabalhou bastante no boom de e-commerce nos Estados Unidos, onde eu já fornecia produtos para JCPen, Walmart, IKEA, já no início dos anos 2000, onde foi uma coisa muito, muito especial que aconteceu, eu sou formado em administração e comércio exterior pela FESP, e eu estudei nos Estados Unidos também nessa época que eu estive lá, e acabei, depois de tanto tempo, o pessoal olha para mim e fala, olha, você virou especialista em e-commerce e logística, que são os teus dois mundos, então, tive também a chance, entre idas e vindas, do e-commerce, de trabalhar no mundo corporativo, eu trabalhei com os grandes armadores, eu trabalhei com a Fiat Kaiser, eu tive a honra e o orgulho de trabalhar em projetos de transporte para a carga humanitária, para a ONU, foi uma grande experiência, e deixei tudo isso para vir trabalhar com o e-commerce diretamente com 2014 no Brasil, entre uma coisa e outra, ficou sempre o bicho do e-commerce na minha cabeça aqui, eu estive nos Estados Unidos até 2006 e 2007, vim para o Brasil em 2006 e 2007, trabalhei para armadores e Fiat Chrysler e Afinzi, entrei de cabeça de volta no e-commerce em 2014. Nessa ida para o e-commerce em 2014 de cabeça, a gente percebeu que tinha muita coisa que faltava em termos de tecnologia para que a gente alcançasse otimização, para que a gente conseguisse atuar em várias frentes, para que a gente conseguisse fazer o melhor com o menor disponibilização de ativos humanos ou de ativos fixos, ou que a gente poderia fazer para funcionar da melhor maneira possível. Nesse trabalho de e-commerce que a gente veio de vendedor, então eu falo para vocês, eu bati muito a cabeça também como vendedor de mercado livre, como vendedor de B2W, vendedor de via varejo, e a gente começou a perceber que faltava tecnologia no mercado. O que tinha no mercado naquela época era a Trey, era a Trey, era a B-commerce, a gente tinha a Venda Lá, testei todos, todos eram muito caros naquela época, ou cobravam um percentual, e a gente começou a se desafiar para poder criar algo diferente. A gente começou a se desafiar para entregar mais, entregar algo que tivesse mais vazão, que tivesse mais velocidade, e fosse mais acessível, e conseguisse conversar com quem está realmente vivendo o mesmo problema que a gente vivia na nossa operação de e-commerce, que era controle de estoque multicanal. Quem lembra daquela época, seis anos atrás, os contratos com via varejo eram feitos por correio, eram feitos por cartório, era uma coisa muito, 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 vamos dizer assim, estranha, então evoluiu bastante. E aí nos idos de 2015, a gente começou a olhar para ter uma própria ferramenta. Eu chamei hoje o, que é meu CTO aqui, que é o Edilson Silva, um cara fantástico, ele veio me escutar um pouquinho nessa fase toda, e a gente resolveu criar um sistema para gerenciar a nossa operação. Começamos a conversar em 2015 para 2016, fizemos algumas primeiras iniciativas em 2016, essa iniciativa embalou, e virou o que é o Ideas em 2017. Nós lançamos o Ideas em 2017, justamente para poder compartilhar com o mercado o que a gente estava entendendo que era uma boa plataforma de integração. Então a gente começou a também escutar muito o mercado nessa época, e começou a fazer o que a gente chama de desconstrução. Ao invés de a gente colocar um plano para rodar sobre uma plataforma que a gente tinha controle absoluto em tecnologia, a gente fez uma engenharia reversa. A gente escutou muito o que vocês tinham a dizer, alguns de vocês provavelmente que estão aqui assistindo, estiveram com a gente em 2017, logo no início, e as primeiras perguntas que a gente fazia eram o que falta, como falta, como que você precisa, o que você vê de tecnologia sendo aplicada para o seu negócio. E isso foi fundamental para que a gente processe o que a gente tem hoje aqui rodando nesse patamar que a gente está. Então, assim, para entrar um pouquinho mais nesse contexto, eu que estou por trás disso, eu tenho o Edilson, que é o nosso CTO, é o nosso diretor de tecnologia, e o Giovanni, que é o nosso sócio comercial e faz a gestão toda do nosso comercial aqui. É uma empresa feita de pessoas, eu sempre acreditei muito nisso, a gente não vai em lugar nenhum sem uma excelente equipe por trás. E a nossa ideia sempre foi trazer isso como um dos grandes valores que a gente tem aqui. Então, quando você vem conversar com a gente, a primeira coisa não é uma prateleira onde você clica e paga e acabou. Há uma conversa, há um entendimento, há um questionamento, o porquê que você está aqui, como que eu posso te ajudar, de que forma que a gente pode te ajudar. E é muito mais um bate-papo de fomentação de ideias, para que a gente possa disponibilizar a parte correta do sistema para você, para que não tenha erro em colocar um volume muito grande de opções na mesa. O ser humano, com muita opção, ele acaba ficando perdido, então a gente tenta filtrar um pouco as opções para que você faça uma boa escolha e crie um crescimento. Isso eu falo para quem está no andar de baixo ainda, quem ainda está começando a nossa carreira de e-commerce. E a gente também tem um livro que a gente apresenta para quem já está há mais tempo no mercado e já fatura seus alguns milhões mensais. A gente consegue falar com as duas frentes. E temos tecnologia para atender as duas frentes. Isso é uma coisa bem importante que a gente acabou fundando aqui uma empresa multi, que é... Não entramos pela formatação de tentar trabalhar só com um tipo de cliente. A gente acaba até crescendo com uma velocidade um pouco menor porque a gente fala com todo mundo e gostamos de falar com todo mundo. Para a gente não se estender demais aqui, até para dar uma olhadinha no tempo ali, esse sou eu, na verdade, tá? Então, não tem muito segredo aqui. 20 anos de e-commerce praticamente, logística na veia, bastante. Se você me perguntar como levar uma caixa de um lado para o outro, eu te digo de várias formas como fazer. Temos algumas iniciativas aqui que eu quero falar um pouquinho no final também, em logística, que é bem interessante para o e-commerce. E a gente quer dar uma contextualizada para vocês aqui, nesse próximo slide que o José falou assim, você tem certeza que você quer colocar um slide da Torre de Babel? Então, por que a gente fala um pouco de o que é o Ideias, o que é, onde nós estamos como mercado, onde nós estamos hoje como empreendedores do mercado digital que nós nos inserimos ou por necessidade, ou por destino ou por projeto? O mercado de e-commerce, como eu vejo no Brasil hoje, como a gente está inserido hoje, como o Ideias está inserido hoje nesse mercado de e-commerce, como o Hub de Integração está inserido nisso hoje, é muito remete ao mito de Torre de Babel. Eu sou agnóstico, acredito em todas as religiões, mas eu gosto muito desse mito porque ele representa uma história fácil de contar e uma história interessante de contar também. É um desejo que, na época, logo depois do dilúvio, os homens tinham a soberba de construir uma grande torre, isso é um mito, para alcançar os deuses. E acho que todo mundo sabe, de várias formas, desse mito é contado, que os deuses não gostaram disso, não gostaram da soberba humana, de querer alcançar os deuses. e o castigo foi de que essa grande torre, todo mundo que vivia nela, ia falar cada um uma língua diferente. É um mito da origem dos idiomas, é uma das formatações que muita gente usa para falar por que cada país fala uma língua. Um dos mitos bíblicos remete à Torre de Babel. O e-commerce brasileiro hoje é um mercado de muitas línguas. O e-commerce brasileiro hoje é uma questão muito difícil de você entender sem um tradutor, de você poder operar sem um tradutor. Desde quem tem loja física, até quem opera em marketplace, ou quem tem seu próprio canal de venda online, seu próprio domínio, cada um desses fala uma língua diferente. E o Ideas é uma tradução de tudo isso. O Hub de Integração te ajuda a traduzir tudo isso em uma formatação mais simples, em um único painel. Ele ajuda você a fazer processualização mais rápida, entendimentos mais rápidos, para que você possa realmente alcançar volume. Muitas vezes, o e-commerce, no primeiro momento, ele não é um jogo de volume, mas muito rapidamente, depois que você começa a viver dentro do e-commerce, a escala é chave. Então, hoje, o que nós temos é cada marketplace é um andar nessa Torre de Babel que nós vivemos hoje. Cada marketplace fala a sua própria língua, tem as suas próprias regras, tem a sua própria formatação. E nós temos um problema maior ainda, que cada dia, um novo marketplace praticamente está aparecendo no Brasil. isso é um exagero da minha parte, mas nós temos aí novos marketplaces despontando, como o Novo Mundo, nós temos a Web Continental, nós temos a Cesta Magazine, nós temos a Cobase, a Rehap, que está virando marketplace agora. E tudo isso traz o elemento de multiplicidade de linguagem, de padrões, de buy box, situacional, de precificação, promoção, infinitas. A ideia realmente é se inserir nesse mundo de tradução e ajudar que essa Torre de Babel seja desmitificada para todos nós. A gente tem esse sonho nosso realmente de facilitar toda essa multiplicidade que hoje a gente já nasce no e-commerce no primeiro momento. Quem está começando agora no e-commerce já é bombardeado por multicanalidade, já é bombardeado por multicanal, já é bombardeado por omnichannel. E essa questão ela fica muito perdida se você não consegue traduzir esses vários formatos de comunicação. Então é só para deixar aqui uma estrutura para a gente partir para um contexto que realmente nós estamos inseridos num mercado hostil e é uma guerra, vamos dizer assim, que cada soldado aqui está falando uma língua, cada trincheira tem a sua formatação e se você não fizer um esforço de tradução disso tudo, você acaba tendo perda de tempo, energia, bateção de cabeça que você já vai ter na sua própria jornada online. Quem já está há mais tempo, quem já viu isso tudo, com certeza pode estar balançando a cabeça ali e falando, puxa, realmente são questões bem complicadas que a gente tem que viver. Então isso é para dar um contexto, acho que o Idéries de qualquer hub de integração, aqui eu tive um pouco chacado o Idéries e falo para vocês que a ideia de que vocês entendam o hub de integração como uma ferramenta primordial, essencial na operação de e-commerce de vocês. Algum tempo atrás, a gente escutava alguns influencers, a gente escutava alguns grandes do e-commerce dizendo que era possível você fazer integração sem tecnologia. Isso mudou muito, isso hoje em dia virou tanto padrão para o e-commerce que alguns marketplaces, dependendo do tamanho da sua operação, não deixa você operar sem que um hub de integração homologado esteja presente na sua operação. isso vai ser aplicado a B2W, Mercado Livre, Via Varejo e assim vai. Por que o marketplace pede um hub de integração? O Joãozinho está ali, o João Gabriel, o Johnny, grande Johnny, trabalhou com a gente no Mercado Livre ali, trabalhou com a gente, agora está numa nova frente ali. A gente vai conversar um pouquinho depois ali, estou vendo os comentários chegando aqui, pessoal. de novo, agradeço quem está aqui, agradeço muito o pessoal que está na audiência aí, é uma honra ter todos vocês aqui de novo, pessoal, desde o João que ajudou a gente aqui em uma série de coisas, até o pessoal que é cliente nosso aqui, ou quem ainda não é cliente, um dia vai ser. Eu acho que a ideia aqui é a gente falar um pouquinho dessa necessidade de ter um hub. Repito, tiro aqui um pouco o chapéu de ideias, a gente tem uma excelente, excelente, excelente ferramenta aqui, mas depende do que você quer fazer, depende do que você quer construir, tem um hub certo para isso. Eu espero que seja de ideias, a gente quer crescer com vocês, entender o que pode ser feito, e acho que a ideia é a gente falar em nome de todos aqui, falar, olha, a tecnologia de integração ela é primordial para que você já saia do lugar com capacitação de volumetria. Isso é primordial para que você erre menos. O marketplace está começando a prestar cada vez mais atenção nas plataformas de integração, nos hubs de integração. Vou falar várias vezes em hub ou plataforma, uma ferramental de integração e na tecnologia disponível para que você possa precificar corretamente, ajustar estoque, fazer análise dos seus números, listar produtos corretamente e disponibilizar um caminho correto para chegar no seu consumidor final. Eu vou passar para o próximo slide para não ficar aqui com essa imagem temerária da Torre de Babel. A ideia é a gente avançar aqui para falar um pouquinho realmente de entrar um pouquinho nessa viagem desde o começo, então aqui vou tentar falar com todo mundo. Para quem está começando e para quem já está há muito tempo aqui, algumas perguntas elas sempre acabam tendo que ser refeitas em diversos estágios da sua operação, diversos estágios do seu crescimento como varejista online, diversos estágios do commerce, do varejo em si que vai virar realmente aí uma situação só dentro em breve. Uma análise muito rápida que a gente sempre faz aqui para que a tecnologia possa ser aplicada corretamente é perguntar o que você vende. Basicamente o nosso papo aqui é vou tentar fazer como a gente faz com um parceiro nosso ou uma nova situação de um cliente que quer trabalhar com a gente e entender que tipo de produto que você trabalha, quais marketplaces que você pretende estar, se é um produto de nicho que só você controla ou poucos controlam isso determina muito como que você vai usar tecnologia de integração é importante que você tenha um situacional seu muito bem feito é quase que uma análise comportamental que você tem que fazer aonde eu estou com o meu produto e aquela hora que você faz essa análise um pouco sozinho você como empreendedor digital que você é dono de uma operação ou você que é gerente de e-commerce ou você que está buscando um entendimento maior é muito importante você fazer essa análise sem medo e sem terceiros vamos dizer assim é você olhar para dentro do que você tem ali mesmo e falar poxa, deixa eu ver esse caldeirão até onde ele vai é um produto de nicho é um produto que poucos têm acesso é um produto que eu vou brigar com muita gente é um produto que só vai entrar em canais específicos eu tenho já alguma meta para marketplace eu já sei qual é a composição do marketplace no meu dia a dia daqui a alguns meses eu já entendi o potencial dos marketplaces isso hoje é muito importante você saber que sem esse entendimento você acaba tendo um planejamento falho então quero sair já com o meu domínio minha loja online montada no primeiro momento são dois bichos muito diferentes são dois animais que se alimentam e se comportam de maneiras extremamente diferentes e solicitam atenções de maneiras extremamente diferentes são duas operações bem distintas eu diria existem iniciativas de mercado livre e tentar trazer isso um pouco mais próximo do marketplace que é o caso do MetapShops ajuda muito mas no geral quando você tem a sua operação de domínio de loja online ela se porta e requer investimentos muito diferentes a gente vai um pouco mais para o lado do marketplace aqui aonde é e por que marketplace porque ele tem que fazer parte dos seus primeiros momentos de planejamento e fazer essa pergunta várias vezes se o meu produto ele é para mercado A mercado B mercado C ou não só de classes mas também de cultura de entendimento de preço de o que eu estou resolvendo para o meu cliente qual tipo de valor que eu vou conseguir colocar para o meu consumidor final e ele é processado bem ou não através de um canal onde eu não vou estar aparecendo propriamente mas eu vou estar com o meu produto presente então são perguntas que você tem que se fazer se eu começaria muito por uma análise mais simples o tipo de problema que o seu produto resolve eu falo sempre para o pessoal que está começando aqui para o pessoal do andar de baixo que está começando sem problema você está galgando posições e vai chegar lá é importante isso mas é importante você não fazer venda de produtos para resolver um problema seu isso é uma coisa de cultura isso é uma coisa de valores que você tem que já formatar uma empresa para escala isso recai muito sobre os valores que você vai utilizar com o seu consumidor final lembre que você vai resolver um problema não é um marketplace ou americanas ou no caso B2W que vai resolver o seu problema você tem que estar vendendo um produto que tem valor agregado junto de alguma forma Alessandro mas eu vendo algo que todo mundo vende eu vendo algo que todo mundo pode comprar não tem problema o valor agregado disso é você entregar na hora você garantir uma embalagem bem feita você garantir qualidade na comunicação pós-venda você garantir esclarecimento de dúvidas quando houver no canal uma comunicação para isso e você fazer o básico bem feito você se embrenhar nisso tudo para que a diferenciação venha nos detalhes o diabo mora nos detalhes você vai ter muita comparação sendo feita já que o produto é igual na tratativa e tem uma situação que eu falo bastante também que é fazendo isso fazendo o bem feito fazendo o entendimento de onde o seu produto deve estar e como ele deve se portar e como o pós-venda vai ser e como o que o pré-venda também deve ser você tem também a possibilidade de se diferenciar tem a possibilidade de entender como o seu produto vai performar em determinados canais então é uma análise muito que a gente faz aquela análise que você faz sozinho vou falar aqui para não falar bobeira aquela análise praticamente ali que você faz no teu quarto no escuro e fala cara deixa eu pensar que linha que eu tenho o que eu posso comprar como que eu posso comprar que tipo de problema eles resolvem ou eu resolvo no caso e como que eu posso me diferenciar com os meus futuros clientes e como que eu participo dessa grande roda de marketplace então a gente vai aqui um pouco pelo marketplace um pouco pelo lado de mercado livre B2W via varejo magaluk desponta então vamos para esse lado um pouquinho vamos deixar um pouquinho o e-commerce o meu e-commerce de lado que seria uma loja integrada seria um nuvem shop seria uma um Vtex seria uma outra um magento né vamos deixar isso um pouquinho de lado vamos para o lado do marketplace é onde a gente consegue falar um pouquinho mais hoje aqui porque é onde o Ideas também traz muita congruência aqui de fatores para vocês e a gente começa a falar também da dificuldade de você traduzir tudo isso para dentro de uma operação de e-commerce então avançando um pouquinho aqui esse é o slide aqui da verdade vamos dizer assim esse é o slide assim não são só essas perguntas pessoal mas é uma análise que a gente convida muito o nosso público a fazer aqui sempre que ele chega para trabalhar com a gente é fazer uma análise mais profunda você entende o produto que você tem ele tem qualidade posso contar até uns cases aqui a gente tem alguns depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso quem sabe no final bate um papo aqui então a gente tem muito case de quem tratou bem o produto e entendeu que aquele produto pode realmente trazer viabilidade e a gente tem muito case aqui de gente que trata o produto de uma forma menos atenciosa ou até o estoque menos atencioso e corre riscos de não não saber vamos dizer assim um produto mal embalado um produto que não foi bem cuidado um produto que ficou muito dentro da sua prateleira são coisas também que quem está mais tempo sabe que isso isso custa em reputação isso custa em back office que é tratativa de pós-venda então a gente precisa ter a orientação à qualidade é um pouco do que a gente faz aqui ou muito do que a gente faz aqui a gente sempre tenta pedir para o pessoal olhar por esse lado avançando aqui um pouquinho fazendo continuando essa análise aqui essa a gente chama de descarrego você colocar no papel um pouco disso assim será que o meu produto tem vazão? como é que está a organização do meu catálogo? eu tenho estoque suficiente se eu começar a vender em mais de um canal eu consigo colocar esse estoque em mais de um canal eu atendo a mais de um canal isso é muito importante porque cada canal trata o seu produto às vezes de forma diferente o que é disponível para venda na Wish pode não ser aceito no mercado livre o que é disponível para venda na na Rehap às vezes não é bem aceito na Cobase e por aí vai isso é uma análise simples que todo mundo deve fazer mas não vale o óbvio também tem que ser dito que é a questão realmente da gente poder olhar para isso de uma forma aonde que está a força do meu produto onde o meu operacional pode realmente brilhar e aonde que eu posso fazer a maior diferença possível né então isso tudo também leva né você alugando posições para você criar mais relevância com o Marketplace para você criar mais relevância com o canal que você está vendendo para você ser solicitado ou convidado a participar de promoções importantes a você ter abertura de comunicação então a dedicação a um canal a dedicação a um ou dois canais no início da sua movimentação é muito importante às vezes o seu estoque faz muito mais sentido para uma Rehap e a Rehap vai te escutar muito mais do que o Mercado Livre até porque o Mercado Livre está em outra posição e você que tem brinquedo ou tem itens para o mercado bebê e infanto juvenil vai ser muito bem recebido na Rehap nesse momento então tudo isso pode mudar a Rehap que vem portar muito diferente pode ter formado toda a categoria de vendedores que ela precisa e a comunicação pode ser um pouco diferente tudo isso ajuda muito a formar a sua trajetória a formar o seu planejamento de e-commerce e a formar o seu entendimento do seu produto então eu acredito que hoje aqui a gente tenha desde o Carlinhos está falando aqui que o meu produto são pessoas eu ajudo pessoas tem um lugar para isso correto e você tem desde venda de serviços tem marketplaces para isso você tem um situacional muito diferente para quem está vendendo os tickets mais baixos hoje em dia o próprio Mercado Livre tem uma seção somente para o supermercado você vê a B2W entrando nisso com a aquisição de algumas empresas especializadas em tickets mais baixos que é o caso de quem está comprando em mercado você tem hoje oportunidades mil desde quem tem tickets mais baixos até quem tem tickets super altos nós temos aqui clientes que tem tickets de 80 mil reais o produto do cara custa 80 mil reais então ele vende 30 produtos no mês e vendeu 2 milhões então tem de tudo nesse mercado de e-commerce só que são duas situações bem distintas quem está começando quem está querendo entrar em volumetria vai ter um tipo de estratégia quem está vendendo um ticket de 80 mil reais não precisa estar em todos os marketplaces para que ele vai estar em todos os marketplaces ele quer estar em um lugar específico ele mexe com câmeras para cinema que é uma coisa que hoje em dia está em uma situação mais complicada e lentes para cinema então isso é uma coisa ele está em um mercado muito específico isso é deixa com que esse entendimento faz com que quem quer vender um item de 80 mil reais não queira estar em todo o espectro de canais quem está em volumetria precisa projetar isso de uma forma diferente e é nesse espectro de volumetria que começa a entrar o ferramental de integração aonde que a gente consegue ajudar vocês com isso como que a gente como hub de integração como ferramental de integração ajuda ajuda voltando naquele slide da torre de Babel que eu começo a traduzir para vocês tudo dentro de um único canal de comunicação a gente diminui muito a necessidade de entrar em vários painéis a gente diminui ao extremo não que você nunca mais vai ter que olhar V2W porque existe Skyhub existe um pouco de match existe algumas coisas que você tem que fazer mas eu reduzo esse impacto com uma destreza muito grande na sua operação eu facilito muito a processualização da sua operação o seu controle do estoque integramos com o seu back office então geralmente a gente vem de um bling a gente vem de um tiny a gente vem de um um RP Flex e também com os RPs de primeira grandeza que a gente chama de Big Four aqui que é um SAP Business One é um TOTUS é um Proteus onde nós temos aí projetos específicos para esse pessoal para a gente para a gente não falar bobeira aqui quando a gente fala de SAP fala de Proteus e fala de TENIOR são projetos específicos que nós entramos e atendemos esses mercados com projetos um pouco mais extensos nós atendemos todo um espectro de RPs onde vocês podem ter uma volumetria diferente então a gente atende essas duas situações mas você tem ali em um único ponto hoje voltando quando a gente trabalhava estava mais à frente de e-commerce a minha preocupação era emitir nota rápido poder fazer todo o faturamento mais rápido possível ter certeza que ia localizar o produto no estoque da maneira mais rápida possível e fazer isso com destreza e com o custo mais baixo possível porque você não pode estar vendendo no seu produto o seu custo fixo isso é muito importante pessoal passando por uma fazendo um pouquinho aqui de Marcelo Roque aqui pra vocês vocês não podem vender margem em custo fixo é muito importante que o seu custo fixo seja parte de uma linha muito diferente da sua precificação então ele tem que ser light ele tem que ser rápido ele tem que ser leve pra você não querer embutir isso diretamente no seu produto as margens do seu produto devem ser compostas de maneiras diferentes isso são essas perguntas que nós fazemos qual o tamanho da sua equipe quantas pessoas você tem no seu estoque como que você faz hoje é você a esposa não tem problema nós temos clientes aqui que é ele a esposa que um ano atrás faturava 30 mil por mês e durante todo esse processo esse passional novo que nós vivemos chegou a faturar 600 mil no mês então começou a contratar mas essas perguntas de aonde você chega como que você chega foi todo um processo de entendimento com os fornecedores de compra de regularização de otimização de estudo então tudo isso é uma jornada então a gente faz muitas das perguntas realmente pra mexer com o ego de quem tá vindo trabalhar com a gente você tem certeza que isso acontece tem certeza que você tá controlando o seu estoque você não tem furo você conhece todo o seu catálogo todos os seus SKUs estão organizadinhos a gente tem muita gente que chega aqui pra trabalhar com a gente e tem um SKU em cada marketplace e não tem um SKU pai é receita pra gente ter problemas ali de multicanal vendendo sem dar baixa de estoque então a gente faz uma análise muito mais profunda muito mais situacional pra que a gente possa realmente tentar ajudar não adianta disponibilizar existem plataformas de integração que simplesmente disponibilizam um painel pra você entrar e começar a se virar sozinho no momento que nós vivemos hoje isso não é mais possível isso não é mais o caso requer um bate-papo né e requer um entendimento requer saber como que eu posso te prover a melhor solução possível como que eu adequo o que eu tenho aqui pra atender então isso eu digo pra vocês não só o Ideas mas a gente tenta fazer isso como uma um eslovo pra que todo o mercado de integração vá pra esse lado a gente não tem integradores trabalhando simplesmente numa prateleira que eu acho que não contribui pra roda do e-commerce isso não é legal a gente fala muito em se desafiar em falar com as pessoas cada pessoa cada cliente que está aqui com a gente veio de uma estrada de vida diferente veio de problemas diferentes e isso faz uma riqueza muito grande de aprendizado nosso aqui e ajuda que a gente cresça a falta de forma que a gente tem basicamente pessoal a gente está só pra eu não ficar tô chegando nos 40 minutos aqui eu prometi que eu não ia ficar falando demais mas já já tô em 40 minutos aqui de falação mas é basicamente em que um hub integrador te ajuda organização das informações sobre suas vendas otimiza o fluxo da sua operação gestão do seu negócio eu tenho que ajudar você a gerir seu negócio eu tenho que ajudar você a congregar todos os sistemas legados hoje aqui no Ideas nós temos sistemas de reconciliação que são integrados nós temos sistemas de logística que são integrados nós temos sistemas de back office que são os RPs integrados nós temos estamos vindo com alguns outros agora no final do ano até para CRM mais pro último quarto do ano e a ideia de que o Ideas seja realmente um grande agregador congregador de soluções para que você tenha realmente um único canal você lidar com muitas ferramentas distrai você lidar com muitas ferramentas dispersa energia e a última aqui a mais importante que eu acho uma plataforma de integração um hub de integração por si só deve por obrigação por existência fazer com que você venda mais ser primordial na sua expansão então a escolha de um hub ela é muito 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 importante ela é um parceiro que vai viver com você por muito tempo e é um parceiro que tem que estar realmente prezando pelo seu crescimento isso é primordial um hub de integração que não está prezando que não está trabalhando para que você tenha mais canais mais facilidades mais expansão mais SKUs e te deixe livre para fazer as coisas mais importantes não está cumprindo com o seu objetivo primário que é uma plataforma de integração então tradução simplicidade coração aberto entendimento são os valores que a gente acaba realmente tentando viver aqui para montar uma empresa que está sendo feita de não só das pessoas que estão aqui mas sim de vocês que estão aí do outro lado dizendo para a gente o que que falta nós temos um grupo de clientes que a gente hoje infelizmente consigo participar menos mas eu sempre pego muito insight ali de coisas que a gente acaba tendo nas nossas conversas semanais aqui do que a gente pode fazer para a gente não ser vamos dizer assim que nada nos segue aqui dentro nada nos retire a visão de que nós estamos aqui para atender acho que uma das grandes importâncias de um hub é isso é atender e ajudar na sua expansão e fazer com que muitas das suas necessidades que às vezes a gente não veio com esse ferramental a gente não criou a gente esteja aqui aberto para melhorar e otimizar eu acho que esse é o grande papel de um hub de integração eu acho que é uma escolha que deve ser feita com bastante parcimônia bastante entendimento bastante conversa eu realmente convido todo mundo a conversar com a gente aqui mas não só com a gente converse com o mercado de integração como um todo e faça a escolha para um parceiro que está prezando pelos mesmos princípios que você preze pelos mesmos princípios de valor no produto que você vende solução de problema responsabilidade a gente aqui não é perfeito nós erramos também uma das coisas que a gente sempre coloca a mão no peito aqui e fala olha coisas que nós vamos resolver juntos acabam acontecendo e a gente está aqui para resolver juntos também deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui me treino um pouquinho em cada uma dessas desses pontos aqui para a gente depois eu quero ver se eu consigo bater um papo com o pessoal que está aqui que está o pessoal do compra agora está o Gabriel está o João o Joãozinho o Johnny que foi do Mercado Livre aqui agora ele está em uma outra empresa que eu quero conversar um pouquinho com ele e eu quero só passar rapidamente aqui o que a gente tem que prover para vocês como plataforma de integração direcionamento de estoque e produto o Ideias tem um mini WMS dentro hoje eu consigo representar o seu armazém as suas estantes e as suas prateleiras e suas salas eu consigo direcionar uma etiqueta a retirada do produto da prateleira essa função é uma função avançada que você encontra em produtos como KPL para você ter uma ideia que hoje está na onclick nós temos aqui no Ideias reserva de estoque como que eu faço para que eu não tenha vendas além de certo número ou que eu tenha sempre um número mínimo disponível em certos marketplaces que me ajudam a fazer uma precificação mais estratégica temos aqui no Ideias e isso foi solicitação de um dos nossos primeiros clientes aqui para que a gente pudesse organizar reserva de estoque o que a gente também preza muito aqui cadastro de produto cadastro, cadastro, cadastro cadastro de produto por quê? de um bom produto de uma boa descrição de um bom título nasce um bom match onde você não tem influência infelizmente você não vai ter influência porque você vai estar fazendo match mas nasce um bom produto listado no Mercado Livre nasce um bom produto colocado na Cissa Magazine nasce um bom produto na Web Continental o cadastro mais completo possível é o que te leva a sustentabilidade você ter carinho com o seu produto você ter carinho com a sua descrição é primordial eu vejo muita gente querendo tratar isso em volumetria e a gente sempre tenta falar olha, vamos fazer nem que seja 10 por dia 5 por dia a gente vai chegar nos 10 mil que você tem então para a gente poder criar bons anúncios a gente sempre bate nessa tecla do cadastro e o Ideas te ajuda a fazer isso nós temos realmente um fluxo muito interessante aqui não só de pessoas que fazem um onboard fazem uma curadoria fazem uma incubadora no seu período de entrada mas também em todo o período que você está com a gente aqui para que o cadastro seja feito da melhor forma possível o que mais? gerenciamento de anúncio criação de anúncio é uma das formas mais importantes que você tem se você for lembrar de Alex Moro quem mais anuncia quem acompanha o Alex Moro vai escutar ele várias vezes quem mais anuncia vende mais é uma das básicas do Alex Moro e a geração de anúncios é algo muito importante hoje o Ideas é uma das melhores ferramentas do mercado para fazer esse tipo de geração nós não trabalhamos nós não colocamos você dentro do Excel para fazer isso você faz isso através de telas com muita facilidade muito entendimento tem sempre suporte online para acompanhá-los para quem já sabe fazer percebe que o fluxo é realmente diferente e eu convido vocês a fazerem um teste para entender essa possibilidade de geração de anúncio de forma mais volumétrica mais fácil foto, mídias nós temos servidores especializados que sentam ao lado dos grandes marketplaces para que a mídia seja carregada mais rápida o que mais que nós temos aqui agenciamento financeiro é uma das coisas que a gente traz muito aqui são relatórios financeiros relatórios de volumetria relatórios de fechamento de caixa relatórios de conciliação temos a track caching e temos a concilia aqui hoje integradas com ideias e também temos as nossas próprias ferramentas de reconciliação para que você possa fazer o seu orçamento o budget de compra de produtos o que comprar qual é a sua curva A o que está na prateleira e pode servir de boi de piranha como que você faz para trazer isso tudo para dentro de casa e como que você traz isso tudo para melhorar a sua operação como que eu melhoro a minha vitrine será que eu trago pessoas será que eu trago equipes será que eu invisto em mais canais será que eu começo a fazer algum tipo de ads como que eu faço para aproveitar o máximo possível a multicanalidade que está disponível desde o primeiro momento que a gente começa a vender online o gerenciamento logístico é uma coisa que funciona muito, muito bem aqui no IDR a gente faz isso com uma destreza muito grande até porque eu, o Edilson e o Giovanni nós somos os três sócios aqui, a gente veio de logística pesada nós trabalhamos muito nessa área e a impressão de etiqueta junto com a nota fiscal sequenciada são pequenos pontos que facilitam muito a volumetria de trabalho hoje você consegue imprimir através de mais de um computador você tem uma rede você tem ZPLs ali várias impressoras para imprimirem etiquetas diferentes a gente já viu operações hoje aqui que um é especialista na B2W e imprime somente a etiqueta de B2W o outro do Mercado Livre a gente consegue fazer essa impressão para quem faz a separação de pedido em pontos diferentes emissão de nota fiscal automática outro ponto super importante isso ajuda no faturamento no fechamento do seu ciclo de retirada de produtos da prateleira e envio para seu consumidor final vamos lá e o atendimento isso é uma coisa super importante eu acho que é uma das grandes é um dos grandes pilares para que você possa fazer uma diferenciação dentro da sua operação a gente tem toda uma tratativa pré e pós-venda dependendo do canal onde você pode monitorar todo o teu processo isso é super importante para que você possa fazer isso o que a gente oferece aqui no INERIS são os canais de operadores onde você tem você não precisa que um operador entre no seu painel de B2W ou entre no seu painel de mercado livre para fazer pós-venda ou mesmo em outros canais que a gente pode trabalhar e oferecer essa facilidade então o atendimento tem que ser muito focado no consumidor final e não em qual é a senha onde eu entro como eu chego qual o problema como isso foi colocado aqui na minha frente não isso é muito fácil de processualizar aqui no INERIS tudo isso que a gente falou dá para fazer aqui no INERIS a gente tem um diferencial muito grande que é por princípio nós não cobramos percentual sobre venda sempre a gente vai fazer um processo de precificação específico e praticamente único para o seu negócio depois de uma conversa que nós temos aqui nós temos bases de partida é claro o grande diferencial aqui é a nossa equipe de suporte que realmente é fenomenal nós temos atendimento no chat durante todo o horário comercial fora desse horário comercial nós retornamos através de tickets por e-mail tiramos dúvida entramos em contato com o telefone tem todo um um processual de treinamento um processual de incubação que a gente faz com quem vem trabalhar conosco para entender todo o potencial do INERIS temos um time de expansão que conversa com você logo depois que você entra como que você entendeu situacional onde que nós estamos e logo depois você começa a receber contatos de um de uma equipe que vai te acompanhar em fazer algumas perguntas do tipo por que você não está na Wish como que eu posso te ajudar a estar na Wish vamos listar produtos a Cissa Magazine como te ajudar a fazer essa expansão como ajudar você a colocar mais canais para rodar a gente tem um pessoal aqui que está começando a fazer esse trabalho fantástico maravilhoso que é a expansão para novos canais é o aumento de número de eventos que é o que eu falei lá atrás o hub de integração tem que estar focado em trazer para você mais possibilidades de venda mais canais mais frente de negócios isso é uma coisa muito importante para nós aqui nós temos especialistas aqui alguns dos nossos especialistas aqui estão conosco há praticamente três anos entendem muito de e-commerce não como o pessoal fala não é como eu com esses cadelos brancos aqui que inventei o roteador mas é praticamente dentro dessa dessa via assim o pessoal com bastante conhecimento aqui pessoal falei demais acho que estou chegando nos últimos slides aqui eu quero deixar os meus contatos mas eu quero voltar aqui para a gente falar um pouquinho com o pessoal que está aqui eu quero ver o que a gente consegue eu vou desligar minha apresentação e colocar essa minha cara no vídeo aqui de volta aí já está aqui de novo legal deixa eu tirar isso daqui vou voltar aqui só para eu me localizar aqui é onde que eu estou legal show de bola então pessoal parei o screen aqui beleza eu vou ver com o pessoal aqui deixa eu ver o Joãozinho está aqui vamos ver o que a gente tem aqui para conversar um pouquinho com o pessoal que chegou deixa eu ver se o José separou alguma coisa para a gente para a gente aproveitar os últimos 10, 15 minutos aqui para bater um papo pessoal por favor mandem dúvidas mandem questões aqui para a gente poder realmente abrir um pouco aqui os horizontes e tentar entender quem a gente tem aqui na plateia quem está acompanhando o Gabriel Soares ele perguntou aqui qual o preço a partir do primeiro plano no site pede para entrar em contato no Whats Gabriel e pessoal a gente pede para entrar em contato no Whats aqui ou pede para entrar em contato com a gente justamente para falar disso tudo que eu conversei com vocês acho que a questão de precificação assim como o produto não adianta eu te dizer um preço sem eu entender a sua necessidade sem entender qual o problema que eu vou resolver para você a gente precisa do situacional primeiro a gente quer entender o que você está fazendo para que a gente possa partir de uma base de precificação que vai fazer sentido para você a tecnologia ela tem essa elasticidade então qual é a profundidade de prateleira quantos SKUs quantos marketplaces qual o número de pedidos que você está trabalhando qual o tamanho da sua equipe para que a gente possa realmente entender melhor e precificar corretamente então a gente tem essa a gente gosta de bater papo vale a pena o contato não é um contato de alguém que vai ficar te perseguindo tipo o Chulé o cara vai falar contigo a gente tem o Danilo tem a Cissa tem a Aline tem a Kim tem o Bruno tem uma equipe grande aqui especialista nisso para poder falar com vocês entender cada uma das suas diversas estradas de e-commerce deixa eu ver aqui até o o José pediu para o Gabriel chamar a gente bater um papo deixa eu ver aqui boa tarde o Sérgio Mingo aqui boa tarde é melhor integrar um APT na loja virtual via API ou baixar o plugin Sérgio deixa eu ver se a tua pergunta talvez seja um pouco mais difícil de responder preciso entender um pouquinho mais o que você está querendo integrar na loja virtual o que você está querendo fazer hoje a gente trabalha a integração em si com uma loja virtual não deixa de ser um plugin nós integramos com Magenta integramos com outras plataformas de e-commerce isso não deixa de ser um plugin mas isso é feito através dos nossos canais aqui de atendimento então caso você venha trabalhar com uma loja integrada uma uma nuvem shop isso é feito através de um plugin que nós colocamos para rodar dentro da tua conta e disponibilizamos para você conforme a sua necessidade eu não sei te responder sobre o plugin ou sobre a loja virtual dessa forma que o meu entendimento aqui é que um plugin é uma via API é muito mais seguro porque é criptografado a gente sempre recomenda dessa forma deixa eu ver se eu acho alguma outra pergunta aqui deixa eu ver aqui Fábio Senatore boa tarde tem algumas dúvidas por estar passando por algumas questões quanto a integrações Fábio se quiser mandar essas dúvidas de integração pode mandar e a gente vai ah se mandou aqui beleza deixa eu ver aqui GF Car Autopeças boa tarde é possível entregar loja física com a loja virtual? sim pessoal da GF Car até o Fábio a gente volta ali na tua pergunta daqui a pouquinho quando você manda mais um pouco de pergunta ali que a gente dá uma elaborada que a gente um pouco mais de detalhe que a gente consegue te responder GF Car está perguntando para a gente é possível integrar loja física com loja virtual? sim e não depende do que você tem de back office vou tomar um café aqui que estou falando há 50 minutos daqui a pouco acaba a voz aqui mas basicamente depende do seguinte que tipo de padrão você tem no seu balcão qual é o seu back office e como ele está preparado para o online ou se você está disponível para fazer uma troca mais profunda na sua operação e trazer um novo PDV para a sua operação no geral pessoal da GF Car é possível no geral é possível no geral é possível você fazer puxa é vamos supor a loja GF Car eu tenho ela aqui em São Paulo onde eu estou ou em Goiás ou que seja há 14 anos e esse RP está comigo há 14 anos você não vai na verdade fazer uma troca de RP assim é uma operação na cirurgia cardíaca muitas vezes existem formatações para você trabalhar com duas frentes com duas com dois tipos de estoque fazer com que toda o ferramental online converse um pouquinho com a tua loja física faça updates a cada tanto tempo então conversa com a gente aqui porque depende muito de onde você está mas a resposta básica é sim se você estiver num bling é amanhã ou é hoje ainda em questão de 15 minutos você está online com a gente aqui multicanal não só pela natureza do bling mas também pela facilidade se você está num tiny é mais rápido ainda então assim estando nesses é super rápido provavelmente você está num back office diferente que atende a sua indústria é um bate-papo que a gente pode fazer talvez seja um projeto um pouco mais extenso mas por ser extenso não requer pensar que a gente vai estar falando em custos altos acho que a ideia é que a gente viabilizar a tecnologia no e-commerce e entender como a gente pode te ajudar entre em contato com a gente aqui bate um papo com a gente que a gente dá um jeito ali deixa eu ver aqui Fernanda Silva olá obrigado pelo tempo e conteúdo muito bom eu que agradeço de coração espero realmente ter contribuído aqui de alguma forma como é a integração com a plataforma de marketplace minha loja possui dois CDs em distintos status geralmente a gente faz um projeto para atendimento multi warehouse que a gente chama de multi armazém dentro do IDERIS onde você tem controle desses dois estoques de forma separada e de novo que tipo de emissão fiscal você está fazendo como é o faturamento ele é centralizado no escritório centralizado nos seus CDs mas a gente consegue fazer isso desenhar ele aqui dentro do IDERIS porque você tem às vezes dois painéis dois painéis que se comunicam ou um painel só que consolida então a gente precisa entender um pouquinho qual o fluxo quantas pessoas vão estar tocando na operação o que você fez até hoje como que o que você fez até hoje te atendeu onde que estão os gaps para a gente estar falando disso agora existem gaps que você quer fechar aonde que dói como que esse gap hoje deixou você desprovida de alguma situação para a gente poder falar olha o que o IDERIS pode fazer para você é realmente juntar ou dissociar e fazer com que você trabalhe de formas distintas mas consolidando em algum ponto da sua cadeia de processo a gente às vezes sempre acaba acaba falando muito em vamos mudar um pouquinho o processo está disposta essa conversa é muito legal com o consultor nosso aqui para entender melhor mas fala com a gente é possível tem operações aqui onde rodam cinco CDs diferentes até porque Goiás tem uma situação tributária diferente quem está em Espírito Santo tem outra e quem está em São Paulo tem um ST diferente então a gente tem situações aqui onde trabalham todos juntos de novo projetos aí são perguntas mais cabeludas como a gente fala aqui mas são projetos que a gente faz e a gente gosta muito de fazer então Fernanda por favor entre em contato com a gente estamos super à disposição deixa eu ver quem mais aqui Tiago Franco Alessandro boa tarde o IDERIS já está integrando na Centauro não está integrando Tiago a gente está trabalhando bastante para que no último quarta desse ano a gente traga a Centauro para dentro de casa muita gente fala poxa Alessandro são os maiores integradores do Brasil não estão na Centauro não não estamos até porque nós tivemos que fazer como muitos de vocês Tiago a gente teve que fazer algumas escolhas aqui para poder trabalhar tanto na volumetria que aconteceu com toda a situação desse não gosto de falar pandemia não gosto de falar covid eu acho que isso é dar audiência para alguma coisa que a gente tem que vencer vamos dizer assim não gosto disso mas acho que é uma realidade muito estranha que a gente está vivendo acho que essa é a minha definição do que a gente está passando a gente teve que fazer escolhas e infelizmente a gente acabou deixando a Centauro um pouquinho de lado mas ela vai voltar a gente vai fazer isso até o final do ano então a gente sabe o quão importante é esse canal a gente até pede desculpas públicas aqui para o pessoal da Centauro por não ter conseguido dar a velocidade que a gente queria ter dado esse ano até porque foi realmente maior do que a gente aqui com muita tristeza vamos dizer assim deixa eu ver aqui o Thiago fez mais uma pergunta mas deixa eu ir para frente um pouquinho aqui para a gente falar com o máximo de gente possível Gabriel da Gelado deixa eu ver aqui boa tarde vocês trabalham com algum parceiro de tecnologia na logística? Trabalhamos a gente está trazendo sempre novos parceiros de tecnologia para a logística hoje a gente está trabalhando já em MVP que é o produto minimamente viável para o Flex a gente gosta muito da ideia do Flex no mercado livre nós estamos aí namorando o pessoal da Delivery Center para fazer alguns projetos diferenciados que eles estão digitalizando shoppings no Brasil a gente gosta muito do pessoal que trabalha com a linha de pesados quem está trabalhando com móveis quem está trabalhando com a linha de móveis desmontados onde você não tem muita flexibilidade em alguns canais a gente está trazendo algumas integrações nesse sentido e nós também temos aqui dentro de casa um produto novo que a gente está lançando que é o Ideas Log onde a gente também provém frete provém etiqueta temos também opções de varejo de compra de etiqueta que é o melhor envio que é o melhor envio é uma plataforma fantástica você pode comprar uma etiqueta ou dez ou cem ou mil e tem uma gama muito grande também e a gente sempre está conversando com novos provedores logísticos a gente está em contato com alguns aqui para viabilizar plataformas se você tem alguma dependência em alguma delas ou você é de alguma plataforma de logística entre em contato com a gente que a gente tem todo o interesse em conversar contigo e trazer para dentro de casa aqui deixa eu ver o que mais aqui boa tarde você tem uma solução de hub para B2B depende do marketplace que você quer operar se você está operando no marketplace B2B a gente pode conversar um pouquinho a gente tem essa vontade de operar em algumas frentes B2B a gente sabe que hoje tem um pouco do pessoal da Giro no Brás que fez alguma coisa diferente a gente também tem alguns outros marketplaces que são B2B a gente conversou com o pessoal da linha de agropecuária que estava montando um marketplace B2B tem alguma coisa no radar aqui que a gente está trabalhando então sempre estamos de olho nisso a gente quer fechar um pouco o ano agora com as funções mais importantes que é Centauro Fast Shop Saraiva esse pessoal todo já agregado aqui mas a gente está olhando realmente o B2B hoje não está como produto disponível a gente tem algumas coisas aqui na gaveta que a gente trabalha mas não é um produto não é uma linha de produto que a gente oferece mas entre em contato aqui que a gente pode quem sabe construir algo junto isso aí deixa eu ver aqui o que mais o Thiago Franco fez mais uma pergunta aqui conseguimos trabalhar com ideias e full no mercado livre essa é uma pergunta super legal bem importante trabalhamos super bem com o mercado livre na versão full onde você manda os seus produtos para o armazenamento sob a guarda do mercado livre e você tem um ranqueamento dos seus anúncios mais forte você faz parte de uma estratégia de ranqueamento diferente e isso é muito importante a gente trabalha muito bem com o full tem toda uma tratativa de transformação de anúncio em full estoque a gente está criando visibilidades e dashboards para que você entenda o que você tem no full e é muito importante quem pode estar no full estar lá porque realmente você acaba ranqueando seus anúncios de uma forma muito diferente então vale muito a pena e a gente consegue fazer uma gestão praticamente transparente para você aqui existem algumas questões hoje para quem está trabalhando quem é lucro real lucro presumido no full tem algumas questõezinhas com o xml da nota que a gente está finalizando mas para a grande maioria de nós que opera em simples toda a tratativa é muito fácil e muito disponível dentro de ideias então poxa recomendo vale a pena testar converso com o nosso pessoal aqui que é muito interessante deixa eu ver aqui Renan, Coril, Masi precisamos de uma ferramenta de fácil acesso que conecte o fornecedor de forma fácil com os marketplaces principalmente em marketplaces B2B a gente tem olhado muito isso é uma formatação a gente andou conversando com alguns marketplaces de formatação B2B eu entendo que você está dizendo colocar indústria disponível para quem quer comprar é uma nova versão que está começando a acontecer até o João que está aqui depois eu quero conversar com o João ele está trabalhando dessa forma onde ele disponibiliza produtos de uma grande indústria para que você possa fazer compras e você possa revender então a gente está trabalhando nisso deixamos um pouquinho de lado esse ano até porque primordialmente o consumidor final é nosso foco aqui a gente resolveu trabalhar de uma maneira mais centrada nisso mas sim a gente está olhando esse mercado a gente está trabalhando alguns alguns MVPs para 2021 e a gente está de olho realmente aí nessa questão do B2B onde você pode ter emissão toda a parte de tributação toda a parte de fiscal todo o envio eu conheci algumas pessoas fantásticas nessa área recentemente a gente andou conversando com o pessoal da Martins também sobre essa questão onde você pode disponibilizar um grande distribuidor para que as compras sejam feitas por lojistas que vão revender esse produto até um potencial dropshipping que está evoluindo no Brasil o dropshipping antigamente era uma coisa muito difícil de você processar porque você deixava uma responsabilidade muito grande na mão de terceiros isso evoluiu muito a logística de um Martins ou a logística de um distribuidor ou a logística de um dropshipping ela está muito muito apurada hoje não no transporte mas em si no SLA de atendimento desse pedido deixa eu ver o que mais tem aqui mas Renan fala com a gente aqui conversa com a gente vamos bater um papo que eu acho que é bem interessante essa questão do B2B deixa eu ver o que mais aqui Rodrigo Dantas Olá, boa tarde existe alguma ferramenta que consegue integrar além dos pedidos as etiquetas de transporte gerados pelos marketplaces exemplo sim o IDERIS o IDERIS faz isso a gente consegue integrar as etiquetas e os pedidos juntos e a emissão de nota fiscal também então assim uma coisa muito legal nossa aqui a gente faz a nota fiscal em versão resumida para que você possa imprimir existe uma discussão que os correios aceitam ou não não vou entrar nesse mérito agora eu não tenho uma caixa aqui para mostrar para vocês eu recebi uma caixa com a nota fiscal por fora etiquetada então a gente consegue imprimir nota e etiqueta e pedido juntos a gente consegue fazer também o que a gente chama de shopping de carrinho de compras para que você possa andar no armazém fazendo todo esse processual de expedição da forma mais rápida possível então tem sim Rodrigo aqui a gente faz isso é um processo que vale a pena você já informar no começo da conversa que você olha eu estou interessado nisso eu gosto dessa história eu vim aqui para resolver esse meu problema aqui a gente consegue te colocar valor muito rápido na mesa especialmente na etiqueta de B2W de mercado livre é muito fácil muito simples e vale muito a pena e ganha muito tempo deixa eu ver aqui Sérgio Sérgio Mingo estamos desenvolvendo um app de fidelização de clientes para lojas virtuais você já tem sua plataforma alguma solução desse tipo não temos Sérgio entre em contato com a gente eu conheço o pessoal aqui em Curitiba da Smart Hint que faz alguma coisa nesse sentido para indicação de produto um compre junto mas eu acho que a fidelização é algo muito importante a gente pode a gente tem ideia aqui do ano que vem de fazer uma como se fosse uma loja de aplicativos dentro de ideias dos vários parceiros que nós temos então isso é algo que a gente pode conectar você com uma loja ou você com um parceiro ou você dentro de uma ideia de alguma forma entre em contato com a gente para bater um papo deixa eu ver aqui Yuri Araújo Ale sobre melhor envios conversei hoje no Skype com o Jean vamos dar uma olhada com carinho na integração precisamos dar uma melhorada o Yuri é um cara que está aqui com a gente há muito tempo é um cara que exige muito da gente eu agradeço você aqui publicamente toda vez que eu tenho chance disso porque é é um cara que mostra muito para a gente como fazer o que fazer o que não está legal às vezes tem até um meme que a gente usa aqui que é o que o desenvolvedor entendeu e o que o usuário entendeu você chega lá numa torneira que o desenvolvedor fala só abrir um pouquinho ela vai funcionar o usuário chega lá e abre a torneira ao máximo esse mole inteiro é um meme que a gente tem aqui porque às vezes o desenvolvedor não tem essa sensibilidade que um varejista online tem e às vezes nessa tradução que a gente faz aqui a gente falha esse caso do Yuri é basicamente isso poxa não está legal a gente está fazendo as etiquetas e o melhor envio está com a gente aqui há muito tempo o melhor envio o Eder me bate o Eder tem uns 2 metros e alguma coisa de altura que é o fundador do melhor envio tem bastante coisa para melhorar apesar de você consegue fazer dentro do Ideas a cotação na hora da pergunta para quem mexe com pesados você consegue fazer a cotação junto com o melhor envio tem muita coisa legal mas tem muita coisa para melhorar também Yuri vou falar com o Jean aqui para a gente poder dar uma melhoradinha nisso daí eu não entendo em que pé que está hoje eu saí muito da operação peço desculpas não estou todo dia como eu estava alguns meses atrás a gente está realmente dando mais atenção aqui para fazer esse tipo de conversa aqui mas realmente faz parte da gente de crescer entender isso daí e fazer isso melhor pessoal eu acho que a gente está em uma hora e dez aqui eu não quero ficar segurando vocês aqui e a gente até pode falar para o pessoal do e-commerce Brasil para fazer isso mais vezes tem tanta pergunta aqui que eu não consegui responder tem pergunta legal que eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto com mais propriedade eu vou pedir para o Giuseppe também quem sabe a gente faz um um webinar do ideias aberto para quem quiser perguntar o que for não precisa ficar contando história aqui de Nova York e-commerce 20 anos atrás e quando eu inventei o roteador que eu sou tão velho que provavelmente dessa época ele quando o roteador apareceu a gente pode fazer uma conversa mais aberta sobre esse tipo de coisa acho que eu deixo aqui o convite para todos vocês para a gente poder bater um papo realmente eu gosto disso eu acho muito legal gosto desse tipo de interação que o Uri é cliente nosso há muito tempo exigente e gosto dessa troca de informação de B2B quando isso vai acontecer então eu quero deixar aqui meu agradecimento pessoal a todos vocês que chegaram aqui de coração uma oportunidade que o Comércio Brasil nos deu aqui de bater papo com vocês essa tarde e de poder se engrandecer aqui com a presença de vocês eu acho que é muito gostoso é muito legal espero ter outras oportunidades com vocês aqui também quem precisar de ferramenta de integração quem estiver procurando um integrador convido para que vocês venham batendo papo com a gente aqui vale muito a pena coloque a gente na mesa bata papo com a gente converse com outros integradores é importante você entender o que o integrador pode fazer para você e como ele pode fazer para você então determine também qual o grau de envolvimento que essas pessoas estão querendo ter com a sua operação isso eu acho que é uma das coisas mais importantes acho que um dos nossos grandes diferenciais é isso aqui a gente bater papo e entender o que você quer fazer então aproveitem dê uma olhadinha no nosso canal do YouTube tem sempre material lá que a gente está colocando novo os bate-papos aparecem lá também entrem em contato com a gente sigam a gente no Instagram como é que o pessoal fala no YouTube coloca no sininho né José bate no sininho e tal não sei o que você já sabe se são mais jovens do que você já sabe então pessoal obrigado de volta estou deixando ali contato a Robi Teres para quem quiser falar com a gente quem quiser fazer a vida do Danilo que é nosso head comercial um inferno aqui se eu pudesse deixar o celular dele aqui para vocês fazerem um anúncio de atendimento grátis aqui para ele fazer a operação dele tocar em madrugada mas estamos aqui o que vocês brincadeiras à parte peço desculpas se eu não pude cobrir todo o espectro que a gente gostaria e também desculpas para quem talvez eu tenha colocado aqui de formas diferentes entendimentos diferentes quem não concorda comigo eu adoraria escutar eu adoraria conversar para que a gente possa aprender quem sabe contar essas histórias aqui de uma forma diferente e quem concorda também para a gente poder saber se a gente está indo para o lado certo ou não pessoal ali ó das meia-noite às quatro da manhã ali o atendimento que a gente está fazendo ali no telefone do Danilo vocês podem ligar exatamente nesse horário aí tá pessoal obrigado de volta vem aqui vamos fazer isso aqui um negócio maior e quem precisar estou à disposição também aqui tá bom pessoal obrigado obrigado Ana Johnny não consegui falar com você cara tá tô com teu e-mail na minha caixa aqui para a gente bater um papo né e você me mandou também o link a gente precisa bater um papo vou te responder ali tá bom pessoal obrigado um grande beijo no coração obrigado por estar aqui com a gente precisando o pessoal chamar tá bom